O avião chegou, vai ter champanhe pra todo mundo O avião chegou, vai ter champanhe TV Nordeste, valeu! O avião chegou, vai ter champanhe TV Nordeste, valeu! O avião chegou, vai ter champanhe TV Nordeste, valeu! O avião chegou, vai ter champanhe TV Nordeste, valeu! Vamos ver o nosso Brasil A minha zev подписa em seu amor A minha zevada Isso é meu Deus, e é meu Deus, e eu espero encerrogar A minha zevada não me rotei pra vindate A minha zevada não me adiantou A minha zevada não me arquece A minha zevada não me But Capete A minha zevada não me rotei pra vindate Viva Sônia Maria!